Sejam bem-vindos. A Organização Mundial de Saúde deixou um aviso muito sério. Ou há partilha de vacinas, ou o mundo ficará refém da pandemia durante vários anos. Por isso mesmo, o Diretor-Geral Tedros Ghebreyesus voltou a apelar a uma distribuição equitativa das vacinas. Nós precisamos de mais produtores de vacinas para acompanhar esse exemplo e licenciar suas tecnologias para outras empresas. Em anual, eu disse que o mundo estava no brinco de uma desigualdade morais catástrofe, se que as passas urgentes foram levadas para garantir a distribuição equitativa das vacinas. Nós temos a possibilidade de avançar essa falha, mas é chocante o quão pouco foi feito para avançá-la. O gap entre o número de vacinas que foi administrado em países ricos e o número de vacinas que foi administrado através do COVAX está crescendo cada dia. Na República do Congo, o lamento e as lágrimas pela morte do candidato presidencial da oposição, o grande adversário de Sassoon Gheçu. Há 36 anos no poder, Gui Brice Parfé-Colhedá, morreu com Covid-19 em plenas eleições presidenciais, poucas horas depois do encerramento das urnas. Os apoiantes de Colhedá fizeram o luto, reunindo-se junto à sede do Partido da União dos Humanistas Democráticos em Brazávil. Então, aleureusement, é muito bom. Doutra as mídias, nós, os homens dos mídias, nós nos sentidos, que era o Covid, mas por conta, nós, nós nos metamos em causa, por quê? Porque, por último, nós nos sentidos, nós nos sentidos, nós nos sentidos, nós nos sentidos, não nos sentidos. Ele nos exortou em seu lit de hospital, ele pediu à a população de ir aos urnes, e é isso que a população teve a fazer. Malureusement, a catastrophe chegou ao momento que nós estamos tentando compreender os resultados. Nós não temos nenhum elemento de apreciación para dizer que ele ganhou ou que ele não ganhou. Então, nós estamos lá, nós nos guardamos, e depois nós nos guardamos, nos disposições constitucionais, para ver um pouco na queira a medida que vamos ver, 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 vamos ver. Vários líderes africanos prestaram homenagem a John Magufuli, a nova presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, estava entre os milhares de pessoas que se reuniram no estádio da capital, Dodoma, para prestar tributo ao líder que vêem como um campeão do pan-africanismo. O presidente de Moçambique, Filipe News, e o presidente da República Democrática do Congo, Félix Chisekedi, o keniano Uhuru Kenyatta e Emerson Menangágua, do Zimbábue, foram alguns dos que fizeram elogios e prestaram condolências a Janet Magufuli, a viúva do presidente Magufuli, campeão da unidade africana e, no último ano, considerado um dos céticos do novo coronavírus. O número de mortos em ataques terroristas no Níger subiu para 137, os ataques ocorreram no fim de semana junto à fronteira com o Mali e foram os piores dos últimos anos. Uma fonte dos serviços de segurança do Níger afirmou anteriormente que os homens armados vieram em motas e dispararam contra tudo o que se movia. Tahua fica numa área conhecida como das três fronteiras, Níger, Mali e Burkina Faso, e é regularmente atacada por grupos terroristas afiliados à Al-Qaeda ou ao autoproclamado Estado Islâmico. Outros dois ataques este ano, na mesma zona, fizeram mais de 160 mortes. O Níger tem sofrido ataques jihadistas também na região sudeste, perto da Nigéria, que fizeram centenas de mortos. A alta comissária para os direitos humanos das Nações Unidas fez o ponto da situação à violência no leste da República Democrática do Congo. Michel Bachelet diz que a escalada de violência, violação e abuso dos direitos humanos é alarmante. Nos últimos 12 meses, a ONU publicou cinco relatórios sobre a deterioração da situação no país. O mais recente focou-se na província oriental de Itúri e verificou a morte de 647 civis na violência intercomunitária entre maio e dezembro do ano passado. O discurso de ódio é apontado como o grande causador do conflito. Violações foram cometidas por uma série de grupos de armadilhas operando em áreas melhores, onde há pequena ou não presença de autoridades Congolais, como por a militação e polícia. A Eritreia reagiu às sanções da União Europeia, considerando-as maliciosas, e acusou a organização de ter motivações superiores. A Eritreia foi uma das três nações africanas sujeitas às sanções da União Europeia anunciadas esta segunda-feira por alegadas violações dos direitos humanos, incluindo assassínios e desaparecimentos forçados de pessoas. Os outros dois países são a Líbia e o Sudão do Sul. As sanções visam o Gabinete de Segurança Nacional da Eritreia. O novo sistema de sanções da União Europeia permite sancionar aqueles que são considerados como infratores dos direitos humanos, congelar os seus bens e proibí-los de entrar no espaço europeu. Assinalando o Dia Mundial da Água, o Fundo para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas participou numa celebração virtual para chamar a atenção para a necessidade de salvaguardar a água e ampliar o acesso a este recurso fundamental. Mais de mil milhões de pessoas enfrentam escassez de água. Para reverter esta situação, as organizações internacionais intervenientes neste evento virtual foram unânimes na ideia de que é necessário trabalhar em conjunto para garantir que todos tenham acesso ao bem precioso que é a água. O Dia Mundial da Água, que se celebra a 22 de março, tem como foco apoiar o objetivo do desenvolvimento sustentável, água e saneamento para todos, até 2030. A quantidade de água doce disponível por pessoa diminuiu em mais de 20% nas últimas duas décadas, mas cada vez mais a água é necessária para nutrir as plantações e alimentar a crescente população global. O Dia Mundial da Água. 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 Como educação da Continue funcione deление растadas em menos de 16 de março, of small-scale farmers, fishers, and herders. Challenges in the access to water and the increased pollution are seen all around the food supply chain, including food processing, affecting food security, nutrition, health and ecosystem services, and posing major risks to the vulnerable populations. She died Nawal El-Sadawi, the historical name of the Egyptian feminism, the writer disappeared to 89 years old. She was an important voice on the rights of women in the Arab world. She was taken over several times and saw some of the prohibited works due to her opinions. Na sua autobiografia A Daughter of Isis, ela descreveu ter crescido numa cultura patriarcal onde as meninas eram submetidas a diversos abusos, incluindo casamentos precoces e mutilação genital. Foi por isso que se tornou uma ativista pelo direito das meninas e das mulheres. Escreveu dezenas de livros que abordavam temas de abuso, incluindo a sexualidade e a prostituição. Os seus pontos de vista trouxeram constantes problemas com as autoridades do Egito. Em 1981, depois de ter criticado o presidente Anwar El-Sadat pouco antes do seu assassinato, ela foi presa. Nos anos 90, passou um período de exílio depois de ameaças de morte de militantes islamitas. Nawal El-Sadawi foi casada, divorciou-se três vezes, teve dois filhos, uma escritora como a mãe e um realizador. É tudo nesta edição, muito obrigada por nos ter acompanhado. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí